Um dia eu tenho que enfrentar Uma guerra e não posso parar Estou no meio da batalha Tenho que continuar Me alistei, me preparei Não posso para trás olhar Deixei o meu orgulho, esqueci das minhas vontades Te adorar é minha prioridade Meu alvo é o céu, o inimigo sabe Enquanto eu sinto a dor das feridas, dos ataques Deus cuida de tudo, a glória dEle me invade Enquanto mais eu luto, mais armas Deus me dá Mais parecido com o general, quero ficar Estou indo pro ataque Estou indo pro ataque Na minha frente Ele está Debaixo das suas asas Deus vai me guardar Mil cairão à minha direita, dez mil à minha esquerda Nada pode me tocar Enquanto eu adorar O meu general, o meu general por me belejar Me capacita Me capacita Ele é minha fortaleza Na minha frente Ele é minha fortaleza Na minha frente Ele está Meu alvo é o céu, o inimigo sabe Enquanto eu sinto a dor das feridas, dos ataques Deus cuida de tudo, a glória dEle me invade E quanto mais eu luto, mais armas Deus me dá Mais parecido com o general, quero ficar Estou indo pro ataque Estou indo pro ataque Na minha frente Ele está Debaixo das suas asas Deus vai me guardar Mil cairão à minha direita, dez mil à minha esquerda Nada pode me tocar Enquanto eu adorar O meu general por me belejar Me capacita Me capacita Ele é minha fortaleza Nunca perdeu uma guerra e nunca vai perder Nunca perdeu uma batalha e nunca vai perder O inimigo sabe, a igreja sabe, todo mundo sabe Enquanto você louva Deus age Enquanto você louva Deus age Enquanto você louva Deus age Deus age, Deus age Na minha frente Ele está Debaixo das suas asas Deus vai me guardar Mil cairão à minha direita, dez mil à minha esquerda Nada pode me tocar Enquanto eu adorar O meu general por me belejar Me capacita Me capacita Ele é minha fortaleza Na minha frente Ele está Debaixo das suas asas Deus vai me guardar Mil cairão à minha direita, dez mil à minha esquerda Nada pode me tocar Enquanto eu adorar O meu general por me belejar Me capacita Me capacita Me capacita Me capacita Ele é minha fortaleza Minha fortaleza Ele é Mudarei A腰 Mudarei 4